O calendário de inaugurações do SESI chegou a Guararapes. A nova escola é a maior da cidade em espaço físico e atende cerca de 600 alunos, metade deles em tempo integral. Um benefício que vai se estender por toda a rede nos próximos dois anos. A criança entra com 6 anos, com 18 anos, já tem ensino básico, já pode ter uma formação profissional, está preparado, está com saúde, se alimentou bem, praticou esporte, teve atividades culturais, é educação completa. Projetada com 12 salas de aula, a unidade oferece biblioteca com acervo atualizado, área de convivência e laboratórios de informática, ciência e tecnologia, física, química e biologia. As aulas são bem dinâmicas, tem vários lugares para se aprender, tem os laboratórios. Tem qualidade de vida, esporte e alimentação. O SESI não dá só o apoio ao ensino, ele nos treina para a vida. Vou sair daqui não só com conhecimento, mas com expectativa de vida, sonhos que eu quero realizar.